Música 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 Olá, pai, bem? Acabei de receber um dos outros aqui. Um projeto, como vocês sabem, chegou na casa na última semana, né? Cinco dias da prescrição do Brasil. A gente tem uma reação assim, mas o prazo, mas assim, mas no meio do que eu ouvi vocês... Primeiro eu começo para tirar qualquer tipo de polêmica. Nós, a nossa assessora jurídica, a gente tinha falado com vocês do assessor mesmo a nossa preocupação nossa preocupação sobre a legislação eleitoral, né? Primeiro eu faço para vocês que a gente tinha encaminhado para você a nossa pauta conforme a pauta da negociação e encaminhando também os pais, a comissão, né? Daí, não sei se... Não sei, não tenho certeza que isso deu. Não, com certeza. Com os funcionários aqui. Então, a pauta foi encaminhada dia 7 de março, né? Então, tá? E... Nesse... Seu Paulo, se quiser sentar aqui, foi a vontade. Seu testadeiro é cativo. Obrigado. Então, cuidado, obrigado. Seu testadeiro é... É... Eu acho que me traz até um bom discutir sobre representatividade que todo mundo fica com os interesses. Um só. Você vinha aí. E aí, o que você viu? Nelas... A nossa... Nossa negociação, né? Eu desgastei. A pauta também vai fechar quarta-feira, né? Na quarta-feira acaba definindo a... com prefeito a pauta de negociação. Quarta-feira, né? Quarta-feira. 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 Oi. Professor... Fecharam... 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 Cheio de vigor... A pauta era pra ser fechada. Não foi... Eu sei que foi o último dia no legislativo em si, né? Mas a pauta era pra ser fechada na quarta-feira, né? Na mesma que aconteceu até o... Quarta-feira. É... Foi dia 20... A passagem. A passagem. Falando dentro do prazo legal, dentro da prática. Né? Mas aconteceu aqui com o executivo lá, o PTB que saiu da reunião lá também, então eu acho que foi bem discutir com outra pessoa, que era um chefe do executivo que tinha pra responder isso e a gente marcou na quinta-feira, né? Na quinta-feira do meu programa, desde o dia 7 de novembro, ele já tinha se preocupação com a ocupação subiu muito, né? Que era uma matéria meio complicada, que era de quatro quatro anos, uma matéria que me deixou muito... muito. Falta do Paulo Cruz no dia 7, né? E... 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 E na quinta... Na quinta-feira... Na quinta-feira... Na quinta-feira teve aquela situação que a gente encaminhava um trajeto com um tempo de quatro, de cinco anos, né? Mas eu tinha como coloquei aqui, né? Até gravando, né? A nossa preocupação, porque no nosso parecer, o que pedia a Juliana, a Juliana, o nosso parecer terminava mesmo, terminava, terminou, né? No dia 4. A partir do dia 5... Por que dia 4? No período eleitoral. No período eleitoral. No período eleitoral. No período eleitoral. Porque a revisão, a revisão anual, a revisão, ela pode ultrapassar. Né? Não. Não. Peraí. O que acontece? A reforma de ação eleitoral, nós já temos um declarado indicador de revisão geral em outros servidores, que é o formato de servidores que elimina todo julho que tem o reajuste anual dos servidores. Quando é o formato eleitoral, a gente sempre antecipa essa data base. Por quê? Porque tanto o calendário eleitoral, como o PSL, que a precisa de vocês, quanto a legislação, limita a revisão geral, ou seja, se eu tiver algum tipo de ganho real dos servidores, quer seja 0,000001%, ele tem que ser feito no prazo anterior a esses 70 dias. Esse caso aconteceu, no último dia seria onde? Hoje já está contando com o dia menos dos 70 dias. O que a gente, que eu estava com a conversão depois de falar, do que a gente tem em rendimento também, é que o índice utilizado, a inflação a ser reajustada, corrigida, é a do ano eleitoral. Então, se nós fossemos pegar, vamos dizer, o INPC também se utilizava em consumidor, não daria nem coisa de jeito. De janeiro, quero dizer, de janeiro, 12 anos, mas... Na realidade, nós estamos preocupados com a situação. Brouxemos para vocês a preocupação e estamos solicitando, vamos solicitar, um parecer da casa, caso seja votado, votado nesses modos, que nos resguarde.